Queridas irmãs, queridos irmãs espiritistas, jovens, Nuestros votos de muita paz. Anaxágoras, o filósofo pré-socrático, afirmava que o todo se encontra em qualquer parte e que cada parte possui o todo. Este pensamento extraordinário seria hoje denominado holograma, por intermédio do qual cada partícula é uma síntese do Universo e o Universo é constituído de partículas. A Sócrates e a Platão há cabido a ideia extraordinária de dizer que vivemos em um mundo eidos, um mundo de ideias, de onde nos originamos e para onde retornamos depois da morte. Para sua filosofia ética, a vida tinha um sentido superior, a edificação de um ser integral por intermédio de uma proposta de natureza moral. O espiritualismo socrático-platônico pretendia demonstrar que a vida era indestrutível, que a matéria nada mais era que uma condensação de esta energia do mundo das ideias. Posteriormente, quase 400 anos, Jesus Cristo, este extraordinário psicoterapeuta da humanidade, afirmaria que a finalidade da vida é amar, porque o ser vem do mundo espiritual para onde retorna, dando continuidade ao fenômeno da vida. Ele próprio se fez anunciar, por intermédio de fenômenos proféticos, antigos e cerca de seu nascimento, por a revelação dos ángeles a sua mãe, para realizar o periplo, e depois de desencarnar, retornar à convivência dos amigos tão real como antes do fenômeno mortis. E, primeiro, este pensamento iria quedarse na teologia de aqueles denominados padres da igreja cristiana primitiva, porque antes de eles, os neoplatónicos da Escola de Alejandría, que houvera sido restabelecida para estudiar os fenômenos platónicos-socráticos, já afirmava haver vida antes da vida, e continuación da vida depois do fenômeno da morte. A história do processo evolutivo das ciências se dará passo a passo, com muita dificuldade, por razão da intolerância religiosa. No sério XVII, mientras tanto, graças ao Lord Bacon, à Blaise Pascal, e aos outros científicos que houveram constatado que a vida era a mais grandiosa que este fenômeno vital teológico surge no momento em que se separa a ciência e a religião, abriendo espaço para a investigação científica. A série XVIII detecta que a criatura humana é formada de neurônios. O cérebro é constituído de uma célula especial, uma célula nerviosa, que quando se muere, não mais se repite. Esta célula, denominada neurônio, era continuada por uma cola chamada axônio, e que, à medida que a criatura humana razonava, se expressava, ela se transformava em um árbol, árbol que tinha ramas dendelites, e que estes dendelites eram encargados das neurocomunicaciones. Até o sério XX, nos comícios, se creía que esta comunicación cerebral era resultado de fenômenos eléctricos. Sin embargo, depois dos anos 50 do século passado, se pôde detectar, graças a a engenharia da física cuántica, que estas neurônios tinham impulsos elétricos, e que estes impulsos elétricos permitiam a eliminação de substâncias químicas. As comunicações, por tanto, seriam eléctroquímicas, e que este fenômeno era resultado da consciência. Estabeleceu na psicologia um problema, porque a psicologia materialista informava que a consciência era um efeito cerebral. Mas agora, se era a consciência que conducia os fenômenos cerebrais, a consciência não estaria adestrada exclusivamente a essas neurônios. Surge, então, a probabilidade científica de uma consciência não cerebral, como afirmava o parapsicólogo de ano, Hamendra Natubanerji. Para ele, havia duas memórias na criatura humana, a memória atual, a memória cerebral, e uma memória extra cerebral, que dependia das neurônios que se transformavam com as glândulas endócrinas e o sistema nervioso central em antenas que decodificavam esta memória extra cerebral e lhe atraía ao consciente atual. É dizer, que antes da vida, à luz do pensamento de Hamendra Natubanerji, havia inteligencia e que antes do nascimento orgânico, a memória funcionava e quando essa memória ia ser dominada por o cérebro, esta manifestação no cerebral poderia traer recuerdos, reminiscências, fenômenos das existências passadas. Em experiências realizadas no Canadá, dois científicos, especialmente o psiquiatra Fischer, depois de aver investigado esta memória no cérebro, constatou que entre uma existência e outra existência há um espaço, que as investigações de terapia de regressão de memória não haviam constatado. E a esse período eles tiveram um nome muito especial que corresponde ao período espiritual, a esse período falado por Jesus do Reino de Deus e que Allan Kardec, o extraordinário científico do século XIX, ao apresentar a ciência espírita, denominou como erraticidade. A erraticidade é, por tanto, este período que precede ao nascimento e que sucede à desencarnação. É a dizer, que há um mundo de ideias, um mundo de vibrações, um mundo caosal antes deste mundo temporal, relativo, transitorio, que é o mundo físico que tem início na concepção e que se encerra na desencarnação, não desintegrando a realidade da vida. E, pero, neste período, desde o século XVII, Isaac Newton havia proposto as manifestações da vida, o estudo das partículas, dos fenômenos materiais, e estabeleceu que a matéria era todo aquilo que tinha três propriedades. Espesura, altura e a altura, todo aquilo que tinha um conteúdo que apresentava as três características era a matéria. Isso passou a ser denominado a física quântica, a física clássica ou física neutoniana. Posteriormente, por volta do ano 1872, Serge William Crookes conseguiu detectar a matéria radiante. percebiu ao estudar o espectro próprio da Terra, da Luna, que a matéria producía determinadas radiaciónes. A continuación, Enrique Becquerel, estudiando essas radiaciónes, as denominou de forma especial, por meio da qual a matéria possuía outras propriedades não necessariamente tangíveis que nossos sentidos pudieran detectar. Mais adelante, Röntgen detectou os raios X e abriu espaço para um estudo profundo da matéria. E, à medida que os físicos newtonianos estudiavam a matéria, ela se deshacía delante de suas miradas. Entre os anos de 1898 e 1902, a extraordinária física polonesa, estudiando Peck Blinders na Universidade de Sorbonne, detectou uma certa manifestação luminosa, uma radiação. E Madame Curie percebeu que, de tanto trabalhar com a Peck blanda, de levá-la a altíssimas temperaturas para que ela se fosse desgregando, que dava como resultado de uma labor cansativa com suas mãos queimadas radio radioatividade. A partir deste momento, no ano de 1905, Albert Einstein, matemático e físico, conclui que o Universo se expande, que o Universo não está parado, se contrai e se expande e presenta, em 1905, a teoria de relatividade do tempo e do espaço. A física quântica vai sendo colocada como a melhor maneira de entender a vida. Não somos seres exclusivamente orgânicos e a vida não é constituída do mineral, do vegetal, do animal. É constituída de energia e esta energia, nas palavras de Einstein, constituem todo o Universo. Vivimos em um mundo de ondas, vibrações, raios, pensamentos, ideias. E estes raios, pensamentos, ondas, vibrações e ideias, quando se condensam, se manifestam como matéria. Quando se desgregam, se manifestam como energia. posteriormente, Fermi e uma elite de pensadores e físicos quânticos da escola de Copenhagen apresentam a teoria da complementaridade. E a física quântica se presenta agora como uma doutrina de probabilidades. E se tenta descobrir que é, ao final, a energia, porque antes o átomo era a última partícula. Desde os grigos, Demócrito, Leucipo, Lucrecio, que a partícula mais pequena material era o átomo, á, no, tal, tomo, matéria. Não se poderia dividir. Com as experiências do laboratório, se pôde contestar que o átomo não é a mínima partícula, é um universo miniaturizado. Se, por exemplo, sacámos da Terra todos os espaços vacíos, o planeta teria o volume de uma bolota de golf, mas pesando o peso que tem toda a estrutura terrestre. É dizer, que vivimos em um mundo de espaços, de vacíos, em que os átomos se movimentam. E na intimidade desses átomos encontraram os investigadores três sub-partículas, ou três micro-partículas, partículas sub-atômicas. A partícula central, o nêutron, e dous outras partículas que se moviam em altíssima velocidade, o próton e, ao mesmo tempo, a partícula negativa, uma neste sentido, a outra neste sentido oposto, com uma velocidade de aproximadamente 65.000, 75.000 quilômetros por segundo. Isso levou Oppenheimer, um dos pais da física cuántica, a dizer que nada se encontra onde pensamos. Quando eu, por exemplo, penso que o átomo está aqui, já não está, porque a velocidade é infinitamente inconcebível. E a evolução da desgregação da matéria foi continuando até chegarmos neste ano à descoberta de uma partícula muito caprichosa, porque foi encontrando subpartículas mais de 80 até que chegaram a um neutrino que era tão pequeno e tão veloz que atravessa uma galáxia, uma galáxia com a velocidade do pensamento e depois de atravessar a galáxia se desguega. Pois, as investigações realizadas para tentar repetir-se o Big Bang de 14 mil milhões de anos resultou em uma surpresa fantástica para a física cuántica, porque eles chocaram dois protones e quando eles se chocaram deixaram um rastro de luz. Este rastro de luz inquietou a dos científicos porque era energia, sem embargo, era matéria. E como hace 60 anos, o físico quântico inglês, Riggs, estabeleceu matematicamente que deveria haver outra partícula mais pequena, mais colossal que o Neutrino durante 60 anos não se pôde provar. Mas agora se denominou a essa partícula encontrada o nome de Bosso, o Bosso de Riggs, em homenagem a seu investigador. Mas o mais fascinante é que essa partícula que praticamente só podemos conceber quase abstrata seria denominada como a firma de Deus, como se Deus colocasse sua criação seu autógrafo. Então, esta partícula que é matéria, que é energia, é a firma de Deus e sua obra. Eu havia leído um filósofo francês que havia dito algo muito especial. Ele escreveu o seguinte, quando Deus não quer aparecer, surge seu autógrafo, que se chama El Azar. El Azar é, por tanto, o autógrafo de Deus. Agora temos um autógrafo de natureza material, de natureza energética. Quando o extraordinário qualificador da doutrina espírita probou científicamente que o espírito é uma energia que pensa, princípio inteligente do universo, não teve de demonstrar que o espírito seria materia ou energia, é um princípio, e demonstrou que no universo há três princípios, Deus, materia e energia, e ademais, para que pudéssemos entender como este princípio inteligente criado por Deus, que os antigos exoteristas diziam ser o Deus interno, a chispa divina que se encontra en germe para desenvolver mediante as reencarnações, ele não teve outra preocupação senão dizer que esta energia é evidentemente inteligente como a semelha. Quando miramos a semelha, sabemos que aí está a planta, o árbol do futuro sintetizado e aglutinaciones moleculares. Então, estabeleceu Allan Kardec que esta energia é envuelta em uma organização semimaterial, porque naquele entón só havia materia e energia. Agora, há denominações quase centenárias para as diferentes expressões da energia e da materia. E disse que como os frutos têm a semelha, este volume que envolve a pasta e a cáscara, esta energia era semimaterial, por tanto, era encargada de producir a forma e peri-espírito, muito conhecida dos antigos esoteristas mentalistas como o corpo astral, encargado das memórias de plasmar aquilo que a mente construiu para a edificação do corpo. E o terceiro elemento, a materia, que é a aglutinación de moléculas e este corpo semimaterial. Os parapsicólogos denominam a este corpo como modelo organizador biológico, é dizer, se a mente edifica de forma positiva, construiu o amor, a fraternidade, a ciência, o arte, a beleza, o peri-espírito capta, produce a organização e as moléculas de energia se aglutinam e propiciam o corpo de acordo com aquilo que pensou o ser. Se, por exemplo, comete um suicídio e destruiu a forma material, a forma peri-espiritual, é afetada, porque a construção foi da mente e a próxima reencarnação este peri-espírito afetado irá plasmar um corpo com deficiência, um corpo com idiotez, com esquizofrênia, descerebrado, com acromegalia, com microcefalia, etc. Então, temos este campo de energia, mas onde vem este mundo de energia? de um mundo das ideias de Platão eminentemente energético. Como nós não podemos olhar ao átomo e não conseguimos ver ao neutrino e, sem embargo, as micropartículas também, nossa percepção orgânica não consegue detectar este mundo original de onde venimos. E, pero, individuos especiales, é de si, dotados de um sexto sentido, como afirmava Charles Richet, premio Nobel de Fisiologia, considerado o mais grande sabio do sério XIX, podemos perceber que este ser que tem esta percepção, um sentido mais desenvolvido, entra em contato como uma antena de rádio ou uma antena no telefone, consegue captar as ondas hertz, as decodificam e temos o WhatsApp e todas as comunicações por telefone, por visão, etc. Então, nós somos uma antena, esta antena capta as ondas diferenciadas de acordo com esta potencialidade, se a antena é de pouco alcance, não conseguirá captar as ondas cortas, as ondas largas, etc. E se é uma antena que se encontra fora da Terra, pode captar, enviar, descodificar e propiciar a percepção daquilo que passa no mundo das ondas que envolve o universo. O mundo espiritual é invisível a algumas pessoas, não a todas, porque os médios especiales, aqueles clarividentes, podem perceber uma parte mínima e moverse, incluso, o desdobramento da personalidade, neste mundo real, real porque é o mundo causal e trae as impressões para o mundo físico. Pero, como seria este mundo que não esta imaginação não pode concebir, temos que partir para comparações filosóficas, para tentativas científicas, temos que examinar com realidade e com frialdade para que a emoção nos induzca a imaginação exacerbada, ao fanatismo, a uma forma de autoconsideração que nos leva a um estado de exaltação da personalidade, fundamentados nas experiências da mediunidade, das experiências de quase morte, quando retornam aqueles que ali estiveram, e também pelos fenômenos da reencarnação. O mundo espiritual existe. Esta é a realidade. Mais recién, o mais notável psiquiatra cirujano, ou neuropsiquiatra cirujano da Universidade de Harvard, publicou um livro que sorprendeu as universidades americanas e mundiales. O doutor Eben III publicou na obra de O Cielo existe. Ele era materialista, materialista confesso, materialista total, neurocirujano, uno dos mais importantes dos Estados Unidos. Foi acometido de uma enfermedade infecciosa que ataca o cérebro de uma pessoa em um milhão e durante sete dias teve morte clínica. durante este período estive intubado, a família muito cristiana começou a orar à sua volta, a pedir aos grupos de orações americanos para que envolvisse ao doutor Eben em suas vibrações e os médicos percibiam no eletroencefalógrafo a linha horizontal, a linha da morte e, por tanto, que não havia a mais mínima esperança de vida pelo menos cerebral e, posteriormente, orgânica para ele. Ao séptimo dia, os médicos han resolvido desligar os aparatos para impedir que este estado de morte prosseguir indefinidamente, sem possibilidade remota de retornar à vida mental. e a família derrongou uma noite mais que se deixasse este desligamento ao dia seguinte. E qual não foi a sorpresa que, ao amarecer do oito dia, o Dr. Eben se despertou absolutamente lúcido, sem qualquer secuela cerebral da falta de oxígeno durante tanto tempo, e disse, estou retornando ao céu. É um conceito arquetípico das religiões ancestrais. E o céu existe. Mentre vocês estavam em um estado cadavérico, eu me movia, eu poderia caminhar, eu saí do hospital, visitei uma cidade fantástica, mais beia que todas as cidades norte-americanas. e me dê conta que os árboles, as flores, o água ali são mais preciosos que aquelas que eu conheci na Terra. Eu vi pájaros, aves belíssimas, de plumagem superior. Eu dialogo com pessoas sem a necessidade de falar. Nós mirávamos e dialogávamos mentalmente. Quero dizer que a divinidade me escolheu para demonstrar que há vida depois da morte. E, em um linguagem muito americano, narra o que foi esta experiência. E disse que ninguém pode dizer que estes fenômenos são alucinatórios. É o resultado das medicinas, das substâncias químicas do meu cérebro, porque o meu cérebro tecnicamente estava morto. Eu sou o mais grande conhecedor dos cérebros nos Estados Unidos. Ninguém tem como argumentar que eram fenômenos da natureza psicológica. É fenômeno da realidade. E isso produziu um choque porque se tornou o primeiro científico de Harvard a crer e divulgar que há um mundo e os afuera físicos do mundo terrestre. Mas para nós isso não constitui sorpresa porque desde há tempos graças à revelação cristiana quando Jesus retorna, convive e marcha em direção à casa do Padre. Casa do Padre que, segundo Juan, 14, número 1, 2, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, muitas residencias. Então, de acordo com as vibrações, essas vibrações circulares que envolvem cada planeta e envolvem o universo, diferentes moradas que estão situadas fora da nossa dimensão e visíveis na mirada física. e que muitos de nós nos momentos olíricos, nos momentos do sonho fisiológico, poderemos devastar em transportes extraordinários. permitam-me narrar uma experiência personal. na nossa instituição, como está o papá, perguntavam os filhos e a esposa de Valdo, pediam notícias aos espíritos. Eles explicavam que há um período para a separação dos fluidos orgânicos, para a liberação das energias de que estão que estão impregnadas na matéria. E isto não é imediatamente, em particular, quando acontecem as mortes violentas, as mortes inesperadas, que aguardámos. E o tempo, quando aguardamos, parece que não passa. E um mês, mais ou menos, uma noite, o espírito Juana de Angelis, me propusso, gostaria de ter notícias de nosso irmão Álvaro, sim, claro, com imenso prazer, e gostaria de visitá-lo. Tomado de sorpresa, lhe perguntei, pero como visitá-lo? Ele venia aqui para visitar? Não, não. Ele, neste momento, duerme. Está internado em um hospital. Palavra para dar ideia de como são as casas de repouso e de amparo dos recém-desencarnados. E eu lhe perguntei, como madre, como madre, la chamo íntimamente madre, como madre, desdobrar-me e de espírito e me dijo assim, cuida-te neste dia de uma alimentação frugada para evitar os fenômenos digestivos, as toxinas cerebrais e às 11h da noite acuéstate sem almohada tranquilamente buscando relaxarte. Assim o hice e, naquele momento, ele se me presentou e começou a aplicar-me fluidoterapia, passes, pero não passes vitalizadores, uma técnica de passes como se estuviera desprendiéndome, acedo ao revés por uns 3, 5 minutos e, subitamente, me senti perfectamente como sou ao lado de Elia. O que me acarició mais fascinante era que eu sentia o corpo físico e ali estava dormindo meu corpo orgânico. Sentí movida e tive a sorpresa de contactar-me e fazer esse contato. Percibi a matéria, a organização dos átomos de ordem energética e ela me disse concentra-te orando em Deus que iremos fazer uma volitação, iremos fazer um viaje por o pensamento. Me concentrei, me puse a orar e, subito, me desperté e, um lugar belíssimo, era um campo, havia césped, uma césped tão verde como a nossa, pero dedicada aos pés e eu estava descalço e sentia como se fosse o terceiro pelo e veia uma luminosidade incrível e procava as estrelas que não as veia, a luna, o sol, não, não havia astro que iluminasse, era uma luminosidade que eu não sabia de onde venia e, mirando ásia uns 100 metros poderia haver uma construção, era uma construção como as edificações da terra, mas de cristal, porque de longe eu podia ver que se movia alguém adentro, fomos caminhando, ela e eu, mas quero narrar um detalhe, quando ela me informou da possibilidade de ir visitar Álvaro, me disse, há uma condição, que tu hagas silencio, e eu me quedei sorprendido, e lhe disse, pero eu sou uma pessoa educada, eu não sou de gritar, senão nas conferências, sou uma pessoa que sei conduzir-me, tu harás silencio, muito silencio, e me quedei sorpreso, porque ela deve conhecer de caráter, mas naquele momento fomos acercando-nos até que o edificio era hexagonal, tinha seis partes, e era um cristal transparente, que eu podia ver as pessoas caminhando, ver as camas hospitalárias, ver os enfermeiros, outros aparatos, etc., e isso me causava cada vez mais surpresa, porque é como se eu estivesse em uma clínica terrestre, em Peru, muito avançada, tecnologicamente muito avançada. Entramos e fomos pela primeira fase, depois doblamos, e na terceira eu vi a minha amiga acostada, estava uma senhora, e ela estava acostada em seu regalo, e ela lhe acariciava a cabeça, e quando o vi, eu tive uma emoção, e ao ter a emoção, ele tembrou, e Juana me disse, silêncio mental. Era necessário que eu mirasse com harmonia, para não disparar um dardo mental. Quando me emocionei, choquei com uma vibração, uma onda mental, e então eu tentei considerar aquilo muito natural, com uma alegria imensa, entramos, e quando chegamos, a senhora, sentada na cama, com ele em seus braços, me saludou, saludou a Juana, e disse, iré despertá-lo agora. E, acariciando-lhe a cabeça, começou a dizer suavemente, Alvarito, Alvarito, hijo, despiértate, já dormiste muito. E, como acontece com qualquer um de nós, ele foi despertando-se, descerou os olhos, e ao mirá-la, disse, mamã, mamã, estou soñando, mamã, você já morreu, e ela sorriendo, e você também, já morreu, mamã, sim, já estás morrendo, e ele então, me é morto, e sentiu o dolor. É este dolor, as impressões, propiciam os estados de paz, de angústia, de sofrimento. Como me duele, não pensei nisso, o importante não é, aquilo que te trajo aqui, é que tu estás vivo, e eu estou contigo. E pôs a mão no área precarível, e ele foi desminuindo, e ele sorriendo, mamã, é verdade que a vida continua. Ai, como quedaram meus filhos, minha família, muito bem, com ignorância, te estranham, e ele se pôs a rir, e mirando-se para fora, eu estava de pé com Joana de Ángeles, e ele me reconheceu. E me perguntou, Divaldo, Divaldo, tu não eras Divaldo? Sim, sou Álvaro. Não te acuerdas? Claro, me acordo. Divaldo, tu também já estás desencarnado? E eu disse, todavia não, e espero que se replace um pouquinho, ainda não. E então, Joana me disse, aí está, hijo, não há diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico, há diferença de dimensão, de peso atômico nuclear, mas aqui a realidade é mais puxante, é mais forte, é mais legítima, que no mundo transitorio, onde tudo cambia com rapidez. Hablamos um pouquinho, e eu lhe disse, vou dar notícias tuas, vou dizer a tua mulher e a tua filha como se encontram, como te encontram. E ele, sorrindo, me disse, por Deus, dí-lhes que tenho tantas ignoranças, mas que um dia, não deixando, irei ver-los. Saí, e só me despertei na cama. Não tenho ideia de como irse ao viagem de ida ou de volta. Estava com a mesma sensação. me pôs de pé mais extraordinárias narracionais ao respeito e há uma necessidade superior, um mundo sublime e um mundo primitivo, doloroso. As doutrinas religiosas estabelecieron que era um mundo de dolores, o inferno, um mundo de bendições, o céu. E na Idade Média, criou a Igreja Católica um mundo intermedio, que é o purgatório, não aceitado por que os anglicanos, os anglicanos ingleses. Era uma intuição de que realmente no mundo espiritual seremos aquilo que fizemos durante o mundo físico, porque a função da existência terrenal é aprimorarmos moralmente, desenvolvermos os sentimentos nobres, o Deus eterno, para retornarmos um dia por definitivo, por definitivo a este mundo em uma situação grandiosa, uma situação de plenitude, porque mesmo o universo é relativo. Já formava Albert Einstein que estamos em um universo relativo, que um dia se desintegrará por falta da energia mantenedora e pelo mundo espiritual existe antes do universo e continuará depois do universo. Os detalhes nos escapam da mente porque são parte do infinito. Então, este médico que irá denominar-se André Luiz e cuja história um grande número de vocês conhecêis por a película, por a obra Nuestro Hogar narra com riqueza de detalhes reales o que é este mundo porque estive em uma colônia. A terra tem, neste momento, 7 mil milhões e 300 milhões de criaturas humanas. Mas, não se suponha que há somente uma comunidade no nosso hogar, ou dois, ou cem, ou mil. Há tantas comunidades. Quantas aquelas que existem aqui na terra e, mais ainda, há uma comunidade dos espíritos perfeitos que não se reencarna no planeta terrestre. Então, cada cidade possui sua comunidade espiritual, organizada, como as cidades han sido por pessoas idealistas, por trabalhadores. Neste hogar foi construída a partir do século XVI por eminentes misioneros portugueses que, à medida que chegavam à terra da promissão e se desencarnavam em um estado bom, preparavam o lugar para onde deveriam irse aqueles que perteneciam a esta comunidade. em Brasília, como em toda parte, temos mais de mil comunidades. Neste hogar é somente uma comunidade que corresponde mais ou menos a uma parte da cidade e do estado do Rio de Janeiro, com uma população de aproximadamente um milhão de espíritos. Mas esta comunidade está dividida como qualquer cidade entre as partes nobres o Ministério da União Divina, porque é constituída de seis ministerios, como ouvimos falar da Organização da Federação, cuas labores são distribuídas para grupos, também ali, depois de muitas experiências evolutivas, se chegou à conclusão de dividir toda a administração da cidade, em seis ministerios ou seis agrupamentos, sendo que este ministerio da bendição divina é o ministerio mais elevado, onde um espírito nobre, o guia espiritual e comandante de nosso hogar, Clarencio, administra a todos eles com o sentimento sublime de amor, e, pero, a vez, há o oposto, as regiões de sofrimento, as regiões purgatoriales, entre comillas, de onde se vai por um estado de sintonia, os rebeldes, os ingratos, os difumadores, os crueles, os envidiosos, os criminales, sua onda mental, suas vibrações são características de bajo astral, de baixa espiritualidade, e são atraídos, como nós somos atraídos, se temos o hábito do crack, vamos atraídos das crackolândias, se temos o gosto por a música clásica, iremos atraídos para os conciertos, se gostamos do funk, para a música brilhosa, para as sensações, se somos borrachos, para os males, pero se somos altruísta, para as instituições de grande elevação, e André Luiz, por não haver cumprido quanto deveria sua missão de médico, haver preocupado, haver se preocupado muito mais com os valores terrenos, com os placeres, porque sua vida era uma família abastada, foi muito cómoda, foi muito regalada, e poderia ter devolvido isso aos infelizes, aos sofrimentos, e não isso foi, por tanto, para a erraticidade inferior, que ele próprio denomina como umbral, é o umbral, a entrada, a porta, a parte que precede a qualquer lugar, este umbral passou a ser entre os espiritistas, como aquele infierno, aquele infierno de Dante, ou aquele purgatório da visão da divina comédia. Então, ali, sofría, se sentia morto e se sentia vivo, porque experimentava todos os fenômenos orgânicos, a morte não muda a ninguém, temos impressões equivocadas, morreu, nos santificamos. Muita gente pensa que ao morir, se faz um espírito maravilhoso, e desde que se morreu, que curioso, era, às vezes, na terra, cruel, ingrato, mal, mas morreu, ai, pobrecito, era assim um tanto desequilibrado pelo, tão bom, porque agora estamos livres dele. Ou será que não estamos livres dele? Mantenemos a sintonia, porque ele perdeu o corpo, mas não o pensamento, a inteligência, e se mantém em vinculação com as ideias que sustentava enquanto estava na terra. E a Galoísa ali sofre todas as angustias sem saberlo, porque a ignorância, como foi dito aqui hace pouco, é um dos peores inimigos da criatura humana. E então veio a ideia de orar. Tinha uma religião, muitos têm religião, uma religião formal. Eu vejo, por exemplo, pessoas, quando estou em ônibus, então passo delante de uma igreja e se persigna. Há assim, mas não diz nada. É um movimento da mão que não tem nada e que não serve para nada, está falando mal. Você sabe quanto ele é desgraçado e é miserável. São coisas formais, são engasos que nos proponemos para que as fórmulas e as formas possam destruir a realidade nossa. Por isso, o Espiritismo não tem culto, não tem fórmulas mágicas, não tem formas de liberdade, não opera milagros. Cada que tem que operar seu próprio milagro. Cada que é responsável por sua própria vida. Por mais que amemos a outro, não podemos tomar a medicina. E se a tomamos, nós nos quedamos bem, mas o enfermo continua enfermo. E André Luiz, depois de oito anos, é resgatado desta região dolorosa. Permitirme, outra vez, uma narrativa personal. Quando eu continuo estas experiências de desdobramento, um dia, e já muitos anos depois, Juana me propôs fazer uma visita ao umbral, visitar o umbral. E naturalmente, na curiosidade, me propôs aceitá-lo e disse que sim, que estaria disposto a visitar o umbral. E me disse que não era uma visita social, era uma visita de socorro. Eu tinha que ajudar a alguém ou a espíritos em sofrimento. Se eu estava acostumbrado a falar com os miseráveis da rua, a dialogar com os borrachos, a ter compasão dos heridos. Se estava acostumbrado a convivir com a miseria, porque falar de caridade aqui é maravilhoso, é poético, é sinfônico, mas sair da rua para viver a caridade com as pessoas intolerantes, com as pessoas agressivas, ou soportá-las em nosso lugar quando nos agridem, quando nos atormentam, isso é muito diferente. E eu disse que tinha algum hábito, porque tínhamos um departamento de assistência social, onde iam os sofrimentos. Eu visitava periódicamente os hospitais de rancelias de tuberculose, estava mais ou menos acostumbrado, mas não sabia cuidá-los, porque não tinha experiência. E ela me deu algumas orientações, e me disse, tu conhecerás neste momento, a reina santa Isabela, a reina santa das flores, da história das flores, quando sai com alimentos para atender aos pobres e miseráveis, e seu esposo que foi reformado retorna de uma caceria que era somente para poder sorprender-la em sua atitude de socorrer aos miseráveis, e ela vê cargando coisas, e ela pergunta a senhora, que tenéis aí? E ela, rosas, senhora, rosas, e os alimentos, as coisas se transformam em rosas. E ele, então, abre o manto e caem as rosas. E esse espírito notable, que é a reina de origem espanhola, a reina santa Isabela, continua no mundo espiritual visitando aos desventurados. Todos os martes, a partir da uma da madrugada de martes, no reino de brasil, ela vai, com um grupo imenso de espíritos, visitar essas regiões umbralinas, onde ninguém tem comiseração, onde estão os seres que se debatam um estado infernal de desesperação, de ahogamento, de angustias, de perseguições, onde os malos, realmente malos, perseguem aqueles que se dizem ser inimigos por eles. É importante não sermos inimigos de ninguém. Não é importante que tenhamos inimigos, mas não sermos, isso é muito importante. E tentarmos desculpar aos inimigos para não nos fijarmos na nossa mente, porque onde vamos nós, a nossa mente vai com nós. E é necessário romper estes hilos de ressentimento, de rincor, de desejo de vengança, de malestar em relação a esses infelizes, porque todos aqueles que nos cream problemas, que nos produzem dificuldades e sofrimentos, são infelizes. Em mundo espiritual constatamos quantos são infelizes, quantos são primitivos. e nós que temos a revelação cristiana do amor, do amor, da compreensão, que desejamos que os guias nos ajudem por vermos como filhos espirituales, como enfermos, devemos ter a mesma conduta em relação as criaturas humanas. Então, a reina Isabel, a reina santa, porque não há outra palavra, eu tive a satisfação de conhecer essa oportunidade. Cercada de luzes, com rosas luminosas de la mão, fomos a uma região por aí, como dados, onde se poderia dizer que era um bravo, era um charco, cerca de um pantano e uma região muito escura entre montanhas, uma cadeia de montanhas, e ali, naquela região onde a psicósfera era tremendamente escura, onde a claridade da luna não penetrava nem a claridade das estrelas, e os seres que constituíam a caravana, quase 100, um número enorme, alguns deles conduziam tochas, conduziam luzes, luzes que brilhavam na escuridade. O caminho era tão perigoso que deveríamos seguir as huellas deixadas por ela, e ela ia como uma fila indiana e deixava huellas luminosas porque era como se fosse um abismo e qualquer desatenção poderíamos cair no abismo. Amparados por o Espírito do Espírito magnéticas, luminosas, e elas iluminavam o pantano onde estavam muitas cabeças que se ahogavam e que se tornavam suicidas. E então eles se agarravam essas redes e eram então de ali sacados, eram retirados por esses trabalhadores da caridade. Pero de quando em quando uma parte da rede se rompia e este que a segurava voltava ao pantano. E Juana me disse, não sou sincero, quando eu pego a Deus com amor e estou com o alma livre de sentimentos negativos, a rede se faz forte. E quando são hipócritas e estão somente com medo, a rede se rompe e permanece aí até de prazo. E eles eram traídos e reconduzidos à parte de fora onde havia uma maravilhosa césped para ser trasladados ásia as colonias purgatoriales de nosso hogar. Então, eu vi um amigo que tive na terra e penso que esse foi o motivo de Juana levar-me. Quando a rede trajo, vi o rosto transfigurado como se tivesse uma dermatose deformante de elefante heridas, o horror. E então, mirando-me disse, Divaldo, socorre-me, sálvame, desesperado. E então, Juana me mirou, me acerquei e comecei a falar, já está salvado. A divinidade quer por amor a todos nós, mas não pensa em mim, que não sou nada, pensa em Deus, pensa em tua madre, recuerda da caridade que dices, não, não fiz caridade nenhuma, pensa então na possibilidade de fazer-la oportunamente, temos o porvenir, e então Juana disse, volta, retorna com ele, e fui com ele hacia la sespa. Esta experiência señalou por definitivo minha atual existência, porque não é necessário parecer, parecer bom, gentil, é necessário ser gentil, não é necessário ter uma máscara que adquirimos na sociedade, uma aparência, é necessário que seamos legítimos, que alguém, quando se acerque a nós, não somente identifique nossa generosidade, nossa simpatia, senão uma certa irradição de paz, desta paz que vem da consciência tranquila, do desapego, da superação, das malas inclinações, dos vicios que ainda não tenho conseguido, sem embargo, com a bendição da doutrina, estou esforçando-me cada dia, cada momento, e agora com pressa, porque o tempo está encurtado, e não sei quantos minutos, quantos dias, como ninguém não sabe, mas como estou mais perto do mundo espiritual por a morte que vocês, é necessário está vigilante porque só me acontece aquilo que é melhor para a minha evolução, que filosofia extraordinária, a vitória por cima do ego, a vitória por cima das passões, a vitória para a nossa paz que ninguém pode nos brindar. A paz é uma adquisição personal, íntima, por isso se faz necessária a reflexão, o hábito necessário da concentração, de um análise, de um exame de consciência, como recomenda San Agostinho à resposta 919 do livro dos Espíritos. A sede como eu, quando estava na terra, ao acostarme, hacía o exame de consciência e quando me dava conta que eu vinha atuado de uma forma correta, continuava e quando me dava conta que havia atuado de uma maneira equivocada, lhe pedia perdão, me acercava, procurava me rehabilitar. Não é isso que fazemos nós. Ele está de mal, enemigo meu, melhor, estou livre de ele. Não é assim. Somos parte da família universal. Quando o Espiritismo nos fala de tolerância, me dou conta que pouco se fala desta trilogia trabalho, solidariedade, tolerância. Trabajo, porque a hora vacia é a hora da depresão, é a hora dos pensamentos frívolos, a hora que estamos preocupados com o trabalho, com o bem, é a hora dos ressentimentos, das reflexões, negativas. Por tanto, trabalho e de imediato solidariedade. Pensar em ser solidário a nossos irmãos. A caridade é recomendada por Allan Kardec, que é a forma de salvação, de paz e, por cima de tudo, a tolerância. Darmos o direito a outro de ser inferior, de ser infeliz, de estar em um nível de consciência, de sonho, de aúno haver despertado. Ele tem o direito, é um espírito novo, aúno passou por a escala da reencarnação. É um espírito primitivo, está chegando agora. Para ele, o importante são os instintos básicos. Para nós, é a razão. já somos seres que pensamos agora de uma maneira superior, que já nos comunicamos sem a necessidade de tantas palavras, esta comunicação virtual, maravilhosa, e que, por muito cercano, a comunicação psíquica, a transmissão do pensamento, e que já não necessitamos disfraçar nossas afractuosidades, nossas miserias, porque extraímos espelhos vivos que transmitem a imagem real daquilo que nós somos. André Luiz foi para o nosso hogar. É uma comunidade muito semelhante às comunidades terrenas. Muitos amigos me dizem, Divaldo, isto não te parece um pouco de sonho, de fantasia? Digo, sim, parece. Pero explica-me como te parece aqui no mundo espiritual. Não, não o sei. Então, esta é uma forma para que sepas. É que temos a necessidade de falar de coisas desconocidas por intermédio de palavras conhecidas. Quando, por exemplo, falamos de uma casa, não é uma casa de pedra, de cimento, é uma construção, é algo mental, é uma construção, de natureza cósmica. É o trabalho no fruto cósmico, como as indumentárias dos espíritos e aqueles que estudaram o livro dos médios sabem do laboratório e do mundo invisível. Quando plasmamos com a mente aquilo que gostaríamos, e como sucede hoje na Terra, primeiro pensamos, pensamos, elaboramos, depois colocamos no papel ou na computadora, depois atuamos, materializamos, corrigimos, melhoramos ou empeoramos. Assim, nosso hogar tem seis ministérios, desde o ministério de auxílio para onde chegam os infelizes, miles, miles de enfermos de todo tipo, absolutamente materializados, absolutamente señalados por aquilo que han feito na Terra. Às vezes, he visto algumas publicações espiritistas que não passam de fenômenos anímicos quando determinados individuos que na Terra foram malos, que deixaram uma herência de desgracia, que han constituído verdadeiros monstros na civilização e que, chegando ao mundo espiritual, se transformaram, pero se transformaram como? Esas deudas, os crimes que han deixado, as vidas que han ceifado, a posição socioeconômica do país e a miseria, aqueles que foram desterrados. Recordemos, por exemplo, Saulo de Tarso e Paulo de Tarso. Para que Saulo se hiciera Paulo, teve que quedarse por três anos no deserto de don e silencio, e meditación, e luchas, para um dia nascer Pablo, e poder abrar, e sofrer, e pagar, e ser colocado delante de las piedras hasta ser considerado muerto trevesas, a ser enjulhado, a perder la familia, a perder a todos los amigos, a passar âmbito, é o doutor de la ley, trabajar en cuero, en su profesión inicial, porque cada hebreu tem unha profesión e tiene seu título universitario quando é possível, entón é necessário que ao tempo un Hitler, un Nero, etc., estes ditadores que han danificado a vida na Terra, estas pessoas que se fizeram conhecidas por o mal que ligaram á humanidade, no mundo espiritual, são perseguidas por seus enemigos, que não perdonam tan facilmente, nós sabemos quanto é difícil perdonar, quanto é difícil para nós olvidar o mal que alguém nos fez, e quantos enemigos que temos, sem saber a razão, tentamos acercarnos e eles nos rechazam, e nos quedamos sorprendidos, e por que? Somos gentiles, amáveis, amigos, e subitamente esse amigo se faz diferente, se aleja, e se olvida de todo o bem que fizemos algum dia, porque nossa memória para o bem é pésima, e para o mal é muito ativa. Assim, o mundo espiritual tem esses umbrales, e o impero também tem este ministerio da bendição divina. Os árboles, as casas, as flores, os pájaros, são de uma beleza incomparable. E há sempre música no ar. as hojas de um árboles, com brisa, produzem melodias incomparáveis, que nossos ouvidos não estão acostumbrados. Não é nosso lugar, só este lugar de trânsito, este lugar de perfeccionamento. Há o espírito de veneranda, que é encarregada de atender aos sufrentes, e que regalou 200 anos de trabalho de caridade, para poder ajudar a família e a terra, porque o bem que fazemos nos propicia uma recompensa, que André Luiz denomina bônus hora. Cada hora de trabalho é registrada em estes acasas, estes depósitos de memórias espirituales, e constituem valor, merecimento, para podermos progresar. A vida no mundo invisível é máis atuante que a vida na terra. Preparémonos, porque nós se fizermos pequenos exercícios de meditación, se buscamos penetrar um pouco na trascendencia divina, se reservarmos um pouco de tempo a nossa meditación, a falar com nossa consciência, iremos de a pouco entrando neste mundo fantástico denominado mundo invisível. Para concluir, certa vez, eu estava desprendido espiritualmente quando caminava por uma carretera muito linda de flores e subitamente um árbol imenso, grandioso. Eu tinha ideia de que as hojas cantavam músicas navideñas, não era navidad. E então saiu atrás deste árbol um espírito e me disse que Divaldo ouve a canção da navidad. E estava a vibração de noite feliz, mas de uma beleza como se mil ángeles estivaram cantando noite feliz. me embriaguei deste sonido que me penetrava o alma e o espírito me disse que é uma homenagem que gostaria de fazer a Jesus. Então queria proponerte trabalhar contigo na mediunidade. Era uma senhora belíssima, mas que usava gafas, porque os espíritos para ser conhecidos mantêm certa característica. Os recordais da caja de que fala Allan Kardec em uma das comunicações. E então esta senhora bela, toda luminosa, me disse que gostaria de escrever a vida de Jesus em psicografias contigo, porque he consultado os artigos do mundo espiritual e tenho muito boas notícias. Você me permitiria tanto tempo de tu tempo para escribir hermoso e eu perguntei e o seu nome senhora? parecia ser angelical e ela me disse Amélia Rodríguez me desencarnado em 1927 quando tu estabas chegando a terra e esperado 60 anos para prepararme para mandar a terra essas notícias tu gostarías ou me permitirías ou me brindarías um pouco de teu tempo eu lhe diria com muito gusto de meu quarto pero meu tempo é programado por Juan de Angelis e ela por certo lhe considerará sim porque ela me propôs este encontro personal eu não sabia explicar a alegria não é alegria convencional era um estado de plenitude e a partir de então esse espírito Amélia Rodrigues há escrito dez livros começando por um ao respeito de Jesus que se chama primícias do reino e que narra a história de Israel para depois falar a história de Jesus o mundo invisível nos espera vivamos de tal forma neste mundo visible que ao chegar o momento de da desencarnação largamos tranquilamente podemos cerrar os olhos e dizer como o apóstolo Pablo eu dado conta de minha administração e se agora a nossa vida não este señalada por grandes conquistas sempre podemos fazer algo então digamos Deus meu eu gostaria de ser uma vialata de estrelas para que as noites da terra foram bellas iluminadas mas como nada sou quero pedirte para ser pelo menos uma luciérnaga para poner um pouquinho de luz na oscuridade de aqueles que caminam sem Jesus eu gostaria de ser uma luvia para que chegando à terra tornasse verde ao suelo com árvores com flores e com frutos mas não tenho este valor e te pego Senhor para ser pelo menos um vaso de água fria para matar a sed a agonia de quem anda em desesperação me gostaria de ser um jardim de todas as flores para envelhecer a terra com seus cores mas não conseguiré e então te rogaré para ser uma rosa única solitária na frente da roça apresentando beleza no altar da natureza Senhor eu gostaria de ser um trigal para brindar a língua do mundo com a dádiva do pão mas isso não posso conseguir então te quero pedir para ser um grano que caindo no piso se transforme em mil e enriqueça a mesa da humanidade com a dádiva do pão me gostaria de ser a montanha altanera de onde se pudesse ver a humanidade inteira mas eu não vou lograr então te quero rogar para ser uma pedra pavimentando o caminho por onde marcham os heróis eu queria ser um árbol frutífero mas eu sou tão pequeno que me contento em quedarme em sua sombra para quando passe alguém por meu caminho eu lhe pode dizer olá olá amigo para onde para onde e se ele me pergunta quem eras tu eu lhe conteste sou teu irmão iré contigo dame a mão e cantando e cantando eu posso dizer Senhor eu gostaria de ser um artista um esteta um orador um profeta um cantor para apresentar a grandeza de tua obra de amor e pero me falta o estero a magia a beleza a palavra a poesia e como nada sou me contento em dizer pelo menos graças Senhor por que eu nascim graças por que eu creio em ti por teu amor graças Senhor por vossa atenção graças Senhor o dia Obrigada.